Fala aí galera, mais um canal do Crash BR, 10 vezes aqui o pessoal do nome é vocês, mais um vídeo aqui no canal E hoje aqui traindo pra vocês um vídeo mostrando o dedo, você viu como eu mostrei o dedo, né mó idiotice Mas é o seguinte, hoje aqui eu vou traindo pra vocês um vídeo mostrando o Vortex galera, no meu celular Isso mesmo galera, eu tô aqui com o celular do meu irmão na verdade, galera que eu meio que não sabe estragou né E eu vou mostrar pra vocês aqui galera, esse aqui é um J5 tá galera, pra quem não acredita, eu vou até entrar nas configurações aqui rapidão E tá mostrando para vocês, rapidão mesmo, o vídeo vai ser bem pequeno tá galera, sobre o dispositivo Galaxy J5 tá galera, SMJ500M tá galera, esse é o modelo dele também galera Vou tá mostrando pra vocês certinho como funciona e como dá pra jogar galera Primeiramente, galera não se esqueçam que eu tava passando na minha cube galera, tava seguindo na minha cube Por que galera, porque eu vou tá gravando várias lives de Fortnite no Android aqui tá galera Vou tá espelhando a tela do J5 lá pro meu computador e tá gravando o live dele, entendeu No Android mesmo galera, que ainda não foi liberado de acordo com a lista da Tencent Oh, mentira galera, desculpa Da Epic Games tá galera Vocês ficam ouvindo uns barulhos aí galera, debatendo coisa O meu vizinho tá construindo uma casa aqui do lado tá galera, me perdoa Desculpa também se ficar tremendo tá galera Então bora pro que interessa que é o Fortnite Não vou tá jogando a partida, porque eu tô com uma mão gravando a tela aqui né Então, é, literalmente não vai dar O Vortex é pago, mas Guilherme é pago Por que você tá trazendo então pra nós ver galera É, Guilherme Galera, é o seguinte, eu tô mostrando pra vocês aqui É, como o Vortex é de verdade, entendeu Várias pessoas tem dinheiro pra comprar, mas não compram porque tem medo, entendeu Tem medo de ser roubado, entendeu De que o Vortex não vai retribuir Tipo assim, você paga e do nada some Tudo seu, você perdeu, você não vai ganhar conta nada, entendeu Eu comprei, desde aniversário pro meu irmão E vou tá entrando aqui pra vocês verem agora Que vai tá aparecendo aqui pra vocês Jogar, jogar jogo, deixa eu só focar aqui Foca meu amigo, aí Jogar jogo, aqui Vamos dar um clique e vamos esperar Eu estou galera, com o meu Gamepad aqui Na verdade também é do meu irmão, o meu tá emprestado Com o meu amigo Kaique E vou tá tentando jogar com ele Vai tá aparecendo isso aqui pra vocês Caso eu apareça Isso aqui é sobre aviso de internet É, porque minha internet tá sendo usada na televisão Mas um bocado de coisa Então ele aparece aqui pra mim Mas roda tranquilo pra mim, tá galera Tá esperando entrar aqui E já tá conectando na máquina Nem esperou, nem teve que esperar Pra quem não sabe tem fila, tá galera Você tem que esperar na fila a sua vez E Se você tiver o seu Gamepad e aparecer essas coisas aqui Você simplesmente vem Clica nesses três traçinhos aqui em cima Controle na tela E volta Só isso, mais nada Você nem precisa configurar nada Porque o Fortnite O Fortnite aqui, galera Já vem configurado no seu Gamepad, tá galera Vamos tá só esperando aqui Eu não vou dar pausa Eu vou tentar fazer O mínimo de De Edição possível, galera Eu vou tá dando pausa, logicamente Só pra não tá colocando minha conta, né Que vocês não podem ver minha conta Deu um erro aqui Esse erro é normal, tá galera Deixa eu só Aí, viu Só você puxar O mouse é seu dedo, tá galera É só você vem puxando aqui Colocar aqui E dar um clique, tá galera Desculpa pela mal qualidade aí, galera É porque isso aqui é tudo ao vivo, entendeu Aí, agora melhorou, mano Calma Calma, gente Se ficar com alguns Chiado aí, galera Na câmera Foi maior por causa Olha, olha Eu tô com Parkinson, velho Tô tremendo Tá indo aqui já, galera Acabei de logar na minha conta Do Fortnite Olha, já tá entrando Eu tô meio que Aqui Se der isso aqui pra vocês, galera Vocês vem com o mouse E clica em Confirme Não clica em Declare Ele só vai procurar As suas configurações do jogo, galera Pelo seu salvamento, entendeu Você salvando a sua conta Como tá selecionando Aqui já vai pelo controle Já, ó Você coloca o de baixo, né Espera entrar Tô com Parkinson aqui, galera Mexendo igual um louco Aqui o celular Fazendo barulho aqui Olha só, galera Essa aqui já vem da atualização, ó A atualização aqui O que é que veio de novo Isso aqui, que eu não faço nenhuma ideia Que é Moleque é o Samurai E o Nubel Sei lá o que é isso Isso aqui é O novo Tipo um negocinho, galera Que você pode abrir uma Uma Nossa, agora eu esqueci o nome Uma fenda Onde é que você quiser Em teleportar lá pra cima Não sei o que é que dá agora, né Porque Agora tá sem fenda Porque a fenda explodiu E criou um cubo lá Mó louco Como que ele cabia aqui Eu comprei esse carinha Mó xô Mó xô Que essa Essa conta é minha Era aquele bem baratinho mesmo Mano do céu Bora, 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 bora Quero comprar ainda Meu pasto de battle Olha Tem isso aqui, galera Que é o novo bichinho 2 mil Barato até Vamos ver o que mais tem aqui Porque Ah, não Só tem uns 100 Isso é fácil, então Vamos lá Lá pro começo E tentar jogar uma partida Mas tipo assim Rapidão mesmo Vamos colocar aqui Em solo Vamos tá colocando em solo, né Olha, olha Coloca aqui Ó, galera Pra vocês não acharem que eu tô mentindo Colocar pro lado E lavar ao mesmo tempo Deixa eu só focar aqui Foca, meu filho Foca, meu filho Ó, vê se você consegue ver aí, ó Ó Tem um delayzinho Por causa da internet Mas é só você tá clicando aqui Nos três tracinhos Se você ficar com muito delay Três tracinhos Opa Configuração de qualidade Eu recomendo vocês Colocar no 5 Igual o meu aqui, ó Vocês vão ouvir lá no 20 Eu acho Mas deixa no 5 Dá um confirm E dá um Y Olha só, galera Nem tá com leg agora mais Então vou dar uma pausa aqui Rapidão, galera Não tem como vocês acharem que é feio Vou dar uma pausa aqui Só que eu tô ficando sem armazenamento E entrar na partida, galera Pronto, galera Deu aqui Tô aqui na partidinha já, ó E... Acho que o controle desconectou Não, desconectou não Tá aqui ainda Eu vou ter que... Eu não sei como é que eu vou jogar Com uma mão só, né, galera Mas... Vamos lá Que botão é mesmo Pra poder dropar? É o A Ok Vamos tá só... Acho que é select Que abre mapa Isso mesmo Vamos tá escolhendo um lugarzinho aqui no mapa Vamos cair... Não, quer saber? Vamos só Simplesmente Como é que fecha, mano? Ah, tá Não, mano O que eu tô fazendo? Bzinho? É o B? E... E agora é o... Fechar o mapa Mano Mano, o que eu tô fazendo? Vamos clicar em voltar aqui no celular mesmo Aí Aí sim Voltar pro lobby Vai ser o... Ai, não Aí, galera Ó Vamos cair aqui agora Colocar pra frente, ó Tô colocando pra frente aqui Oita, fé Tô mexendo no... Bagulho também Se vocês quiserem, galera Uma gameplay certinha Tipo assim Com o meu celular aqui Isso que eu tô usando pra gravar Tipo num pedestal, galera Pra eu poder jogar certinho Mas gravando a tela Tipo assim Igual eu tô aqui E não um gravador de tela, entendeu? Porque senão vocês podem achar que é fake e tal Vai ficar enchendo meu saco Igual vocês conseguem encher meu saco Não vocês inscritos Vocês que é novos, entendeu? Coloca pro lado Vamos tentar aqui Bora E caímos Ó E aí como é que é mesmo? É... Dois pra frente? É... É dois pra frente, né? Corre, meu! Ah, então bora assim mesmo manualmente Aí, moleque, ó Vamos tá quebrando aqui, ó Aí, ó Clicar Ah, é, esqueci Ah, esqueci que esse botão aqui não presta, velho O que que é esse que faz? Nada Mas esse aqui muda os objetinhos Ó, B B abre os comandinhos aqui Ah, e agora que eu lembrei, velho Mas é isso aí, galera O jogo está funcionando E lembrando, galera Quando você compra a conta do Vortex Você não tem só o Vortex Você tem todos os jogos do Vortex Que são de graça Por exemplo, o GTA V Ele é pago na Steam Então pra você, você tem que ter ele comprado na Steam E ter comprado no... No Vortex, entendeu? Por exemplo, eu tenho o CSGO Comprado na minha conta Steam Entendeu? Então eu posso muito bem Ir no Vortex E simplesmente comprar a conta Como eu já tenho Então eu não preciso comprar Então eu tenho o CSGO de graça Entendeu? Então, galera Fui E tchau Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo Por favor, deixa o seu like E comenta aí Que você vai estar atrás do vídeo Então, fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau